Música Opa, fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal Galera, e hoje é dia do nosso David Gamer News Aquele quadro onde eu trago para vocês as principais notícias e informações do mundo dos games mobile O que de mais importante, as principais informações e notícias que chegaram dos jogos mobile recentemente, tá? Já adianta vocês que é um vídeo que dá um trabalho para fazer Então peço a vocês para deixar sempre o like, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos E acompanhar, afinal de contas tem vídeo todos os dias, sempre uma gameplay, uma informação Falando mais sobre o jogo, analisando mais profundamente Sempre voltada para o mundo dos games mobile, beleza? Mas o nosso vídeo de hoje, galera, tá muito bom, galera Temos muitas notícias interessantes Vamos falar de Crysis X, um incrível jogo de sobrevivência Que finalmente voltou a dar as caras e trazer notícias novamente aqui também Vamos falar de Ragnarok Origin, né? Na sua versão global Que também está perto de ganhar um trailer aí E falar de outros jogos incríveis, outras notícias muito importantes Do mundo dos games mobile a partir de agora, beleza? Só deixa teu like, se inscreva no canal Sem mais enrolação Bora de vídeo! Vamos começar falando de Crysis X Crysis X é um jogo de sobrevivência Que chegou aí há cerca de um ano Num beta bem repentino E realmente agradou muito toda a comunidade Por ser um jogo com gráficos bonito Mundo aberto bem interessante E ter essa pegada multiplayer e tal Então a galera curtiu bastante, né? Essa pegada do jogo Porém, foi um beta em que quase Nenhumas pessoas puderam jogar E praticamente ouviu ali o rumor de bloqueio de região E de fato, nem com VPN, quase ninguém aqui do ocidente Conseguiu jogar o game E ficou no ar isso aí E depois disso também o jogo sumiu, galera Não tivemos mais informações, mais notícias Muito pouco sabíamos sobre o jogo Só que bem recentemente Nas contas oficiais O jogo mais precisamente no Twitter E também no próprio Discord do jogo Temos informações diretas do desenvolvedor Sobre o jogo Eles vieram a público Falaram e agradeceram a participação das pessoas No primeiro beta do jogo Falaram que estavam gratos Estavam trabalhando no jogo E anunciaram também Que o jogo vai ganhar muito em breve Um novo beta, galera Então é uma notícia bem interessante Para um jogo que estava praticamente esquecido E largado, tá? Não deram muitas informações Mas as que rolaram foram importantes Eu trouxe um vídeo bem específico Falaram que está aqui no canal Vocês podem assistir onde eu falo bastante Só sobre Crisis X Mas eles falaram que o beta está chegando Será no Sudeste Asiáticos E falaram também sobre requisitos E outras coisas mais Nesse vídeo eu explico tudo Mas saiu novas notícias E isso é muito interessante Em breve teremos beta de Crisis X Boa notícia aí, galera Agora vamos falar de mais um jogo Agora um MMORPG Que é o Ragnarok Origin Ragnarok Origin É uma versão mobile aí De praticamente de um MMORPG Muito conhecido E na verdade É um dos jogos que tentam Ser justamente a origem, né? Que busca inspirações Nos primeiros Ragnaroks E é um jogo muito interessante E acaba sendo um embrólio muito grande Mas nos últimos meses Chegou a informação da versão global De Ragnarok Origin Ele está inclusive na Play Store Em pré-registro E a boa notícia é que muito em breve Nós já vamos estar ganhando Aí um beta do jogo, galera É isso mesmo E os desenvolvedores Anunciaram que vão estar passando As informações Todas no Discord do jogo Inclusive chaves E formas de você poder Estar baixando esse beta Que já está prestes a acontecer Ainda esse mês, galera Então para você que é fã De Ragnarok Origin Está aguardando a sua versão global Fiquem ligados aí Porque ele muito em breve Vai estar ganhando um beta É um jogo que é muito bom Que tem bastante jogadores É uma franquia super aclamada Porém tivemos muitos problemas Com os outros jogos Servidores privados Entre essas coisas aí Que realmente acabou Desanimando um pouco a galera Mas Ragnarok Origin Vai chegar aqui Na nossa versão global Em português Com servidores localizados E isso vai ser realmente incrível E esse beta vai mostrar Muita coisa Do que nós precisamos saber Então é importante jogarmos É importante É importante testarmos Então vale a pena Você também Está dando aquela conferida Beleza, galera? Agora vamos continuar Falando de outro MMORPG Que é um jogo Bem interessante Chamado Archeage War Eu trouxe o gameplay Desse vídeo Desse jogo aqui no canal Há cerca de um ano Ele saiu apenas na Coreia É um jogo desenvolvido Pela Kakao Games E é um MMORPG Muito interessante Com uma variedade de coisas Uma infinidade De modos de jogo De possibilidades Com um sistema de PVP Bem realmente robusto Um foco no PVP PVE também Além disso Modos de jogo Muito interessante Com batalhas terrestres Batalhas no mar Com muitos sistemas De batalhas Então um jogo bem interessante Que inclusive Realmente ganhou ele Como um dos melhores jogos Na Coreia Um jogo muito interessante Com uma pegada Muito legal E a boa notícia É que a Kakao Games Acabou de anunciar Que o jogo vai Estar chegando Para a sua versão global Eles estão trazendo Archeage War Para o seu lançamento global Galera Isso aí É muito interessante Também uma boa notícia E é só vocês ficarem De olho Que muito em breve Já vão anunciar Para registro Formas de se registrar Por enquanto Só o anúncio oficial Mas é um MMORPG De qualidade Um MMORPG Que tem realmente Uma proposta interessante E principalmente Em meio a tão poucos MMORPGs interessantes Esse jogo Pode ser uma boa pedida Que ainda esse ano Chega na versão global E é lógico Que mais informações Eu vou estar trazendo Aqui para vocês Lembrando que os jogos Da Kakao Games Costumam ser bem pesados Pesando mais de 10 GB Para cima Então esperem isso De Arcade War Também Mas é um jogo bem legal Um MMORPG Que tem uma proposta interessante Chegando para o global Também Galera E agora vamos falar De um novo jogo O jogo da Bethesda Que inclusive Estava em acesso antecipado Nas Filipinas Cerca de 2 meses E agora Ele chega em pré-registro Na Play Store Do Brasil Para o seu lançamento global E é isso mesmo A Bethesda Anunciou Que The Elder Scroll Castles Vai chegar em lançamento global Um jogo oficial De Elder Scroll Que é uma saga Que tem Skyrim Tem jogos muito interessantes E a Bethesda Lança-desenvolvedor oficial Vai trazer o game Para o seu lançamento global Muito em breve Inclusive o jogo já está Em pré-registro E é um jogo muito interessante É um jogo que tem uma pegada De castelos E você pode fazer Muitas coisas Como controlar castelos Suas dinastias Tomadas de decisões Criação e gestão De reinos Entre outros elementos Muito interessantes Nesse jogo aqui Para quem curte O jogo de estratégia E essa pegada De criação De gestão De recursos E também Justamente dinastias E povos Vai ser um jogo Bem interessante Com essa pegada Medieval de Elder Scroll Então é interessante O link vai estar Na descrição Para registro Para você se registrar Já então galera Realmente é bem interessante E a última notícia Galera de hoje É um rumor Que saiu Há pouquíssimo tempo Um vazamento Em uma conta no Twitter Que é responsável Por trazer diversos vazamentos Que no fim das contas Quase sempre Acontecem Então Trouxe vazamentos De diversos jogos Que realmente No fim das contas Era exatamente aquilo E o vazamento Dessa vez É de um novo jogo Do Sonic Chegando para Mobile Olha que interessante Essa notícia Da conta do jogo Chegar para Mobile Está em desenvolvimento Fala algumas coisinhas Que não são tão relevantes Mas o mais importante É que é um jogo Oficial de Sonic Pela SEGA E que também Será um jogo Inspirado em Fall Guys Galera Olha que interessante Então nós teremos Um jogo de Sonic Com essa pegada Fall Guys De você superar desafios E conseguindo Pular as etapas Então É uma pegada Diferente Para um jogo Que tem uma marca Icônica Então vamos ficar de olho Então vamos ficar de olho Não tem como Falar nada Ainda Cravar nada Ainda Afinal de contas É muito cedo Ainda nem houve O anúncio oficial É lógico Quando houver Anúncio oficial Vai rolar Trailer oficial Também E vai trazer O anúncio oficial Eu trago Para vocês Aqui no canal Também Beleza gente Então foi Tais Encerrando Nosso David Gamer News De hoje Espero que vocês tenham Curtido Se que assistiu Até o final Muito obrigado Até o próximo Fui galera